O Helder, tem um perdedor aí da eleição que está revoltado com a imprensa, hein? Quem está revoltado com a imprensa? Por quê? Alexandre Belo Correia. Mas por que ele está revoltado com a imprensa, se a imprensa nem falou dele? Não, a gente falou, a gente é imprensa. Não, tudo bem, mas a gente tem editoria fixa de Alexandre Correia, então é natural. Sim. Esta constante necessidade da imprensa destruir minha imagem. Que imagem? Mas qual? Somado aos 11 meses de humilhação pública quase diária, está se tornando algo doentio. Aí ele vem e põe no post. Bom dia a todos. Confesso que estou muito cansado desse ritmo de vida. Deve haver uma razão muito forte para tanto ódio contra mim. Aqui na Galãs, por exemplo, não é ódio, a gente noticia, né? O que acontece é que a gente é isento, a gente é neutro. Totalmente. Tem fãs de Correia, mais de mil pessoas que votaram nele. Para ter ódio não precisa ter um motivo muito forte, basta ter uma famosa pagando a conta para que você seja odiado. Uma parte do povo é apaixonado, outra parte é alienada mesmo. E quem joga gasolina na mídia é comprado ou lucra com as duas primeiras categorias. E ele se encaixa em qual grupo? Ou ele não se encaixa em nenhum grupo? Ele mesmo falou que a culpa dele foi de não ter entrado, foi pela baixa popularidade. Não, não, essa pessoa que comentou aí... Ah, ela se encaixa onde? É. Fã de Alexandre Correia. Ah, bom. É outro grupo, né? Rafaela Filter. Relacionamentos. É coach. Desnecessária se imprensa, fala a Sara Maffei. Bola pra frente, meu amigo. Celsinho, um nove, oito, meia. A sociedade está romantizando isso, infelizmente. Viviane Cruz, de Jesus. Que nada tire seu foco. Vontade de viver. Aqui, Eliane Lima manda um salmo. Sueli Mussumese. Tudo passa, Alexandre. Tanto que é bom quanto que é ruim. Daqui a pouco está batendo a minha porta aqui, Helder. Cuidado, mano. Daqui a pouco está batendo a porta, seu filho da puta. Chega! Chega de falar sobre mim. Não desanime. Porém, não se esqueça que chegou até aqui a um propósito. Não desanime. Chegou até onde, Alexandre Belo Correia? Foi muito longe, né? Aí está falando aqui. Só estou chegando aqui essa hora. Passamos o dia aqui fazendo uma avaliação de tudo o que aconteceu. Não vou entrar muito no mérito, né? Derrota, derrota. Mas a gente tem que tirar alguma lição, ver onde errou, onde podia ter melhorado. Enfim, né? Fazer uma análise fria e imparcial dos fatos. Mas a gente chegou aqui já num consenso do que aconteceu. E dando continuidade, a minha luta pelo direito dos homens, ela só começou. Óbvio, se eu tivesse conseguido me candidatar a vereador, eu teria mecanismos, né? De projeto de lei, de auditar, de correr atrás com um pouco mais de facilidade, com um pouco mais de eficácia. Mas a luta continua, tá, gente? Alexandre Corrêa não largou da mão dos homens. Mais do que nunca. Estou agarrado com todos. Que isso! É isso! Que isso! Não largou da mão dos homens. Estou agarrado com todos. Que delícia, Alexandre Corrêa! Quero ser seu co-religionário agora, hein? Agora eu gostei. Enquanto isso, o Hélder continua respondendo no grupo de zap ali, sem parar. Ele está obcecado. Nem o Alexandre Corrêa tira a vontade do Hélder de responder no grupo do Pablo Marçal. Do Pablo Marçal, cara, lógico. Vamos votar no Boulos, pra fuder com o paulistano. Vota no Boulos. Deixa eu continuar que está ficando boa essa conversa. Ele agarrado com todos os homens. Gostei. E contra a denunciação caluniosa. Vamos seguir em frente. Ninguém deixar ninguém pra trás. Agora, deixo aqui o meu formal agradecimento. Foram mais de 1.900 mensagens. Mais do que voto. De apoio inacreditável. Um pouco seguidores pra esse número de mensagens de apoio. Muito obrigado a todos que perderam o tempo de suas vidas e... Perderam mesmo. Ele é um cara que, pelo menos, não terceiriza a culpa e reconhece que acompanhá-lo no Instagram é perda de tempo. Ele falou que a culpa da derrota é dele, que acompanhá-lo no Instagram é perda de tempo, que derrota é derrota e ele não vai passar a culpa pra ninguém. Cara, ó, é um sujeito bem razoável dentro da direita, viu? Se a gente for pensar que a maioria estaria culpando o Lula, o Fidel Castro, estaria dizendo que, na verdade, é culpa da Galãs Feios. A Antônia Fontenari já fez isso. Até processou a gente. Dizendo que perdeu a eleição porque a Galãs Feios fez um vídeo sobre ela. Não, tá tranquilo, ainda reconhece. Ó, vocês estão me acompanhando aqui, não tô obrigando ninguém, mas é perda de tempo, viu? Perda de tempo. Que bom que ele sabe. Muito bom, muito bem. Em me pôr pra cima, em agradecer e me dar uma palavra de apoio, de carinho e de atenção. Isso me motiva demais. É isso. Um super presente. Muito obrigado a todos. E aproveito e deixo aqui o nosso portal de acolhimento, um manual aí de primeiros socorros ao pai alienado, ao pai vítima de denunciação caluniosa, um manual de sobrevivência. Deixo o link, se você souber alguém que esteja passando por isso, esteja em dúvidas, por favor, indique. Tá lá, foi feito com todo carinho, escrito pela doutora Fernanda Tripad e toda a parte de diagramação e arte do Cauê Martins. Tá bom? Então, vamos lá. Consulta é de graça e é feito pra você. Valeu? Vamos lá de dica. Você, paizão, que vai pegar os filhos ou filho no final de semana que vem? Não, tá bom. Não, aí não, né? Não. Aí não precisa, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.